Música Você conhecia a TV Novo Degas? A TV Novo Degas já foi objeto de discussão no ano do trabalho da Enforça de Juventude. É uma proposta que eu considero fundamental como um espaço de debate para a reflexão do sistema socioeducativo. Música Acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal. A televisão é um meio de comunicação, óbvio, né? Então nada melhor do que você estar ali se comunicando com todo mundo que está te vendo, pode te ver na internet, depois na televisão, para você dar o seu recado, mostrar o que você quer falar. Eu acho que é estimulante para quem veio a se entrevistar e também para quem está entrevistando. Acho que você tem aqui hoje uma impressão positiva desse trabalho de vocês. Música Música Legenda Adriana Zanotto